Fala pessoal, tudo bom? Tudo bom, bom, bom? Hoje, terça-feira, dia 13 de junho de 2023, muito frio. Muito frio aqui em Budazarte. Rodanel aí à direita, tudo trânsito lento, né? Aqui é Avenida João Paulo II, João Paulo I, eu nunca sei de qual. Agora é nove e pouco da manhã. O mês inteirinho aí foi de calor e agora entrou o mês de junho, frio, né? São João. Não, não. 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 Ah, não. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha, 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 olha É um perigo esse cruzamento aqui Uma carga de recicláveis E aí E aí Uma carga de recicláveis Pede, pede, pede Do lado de lá Quando havia a regia de Bittencourt Sentindo o Danel É um pessoal que vem de Vem de Pente do Paraná E da Itapirica, né De vestido Ai, sempre tem esse congestionamento ai Sempre tem esse congestionamento Estou chegando no Rodonel Dar um abraço ai pros meus inscritos do canal que estão chegando Estão apanhando Estão apanhando os rapid breaks Estou querendo mudar o nome do canal mas não sei o que ainda Esse nome foi um colega da empresa que eu trabalhava De Mendeu, né Já não está mais entre nós Ai, eu penso em trocar o nome do canal O meu nome mesmo Meu nome é George Alves George com J, né Sou baiano Uma cidade de Capim Grosso, na Bahia Uma cidade cortada pelas BR-324-407 Faz um cruzamento dentro da cidade, né Quem passa sempre por lá é o nosso amigo ai Geral do Nascimento Caminhoneiro Tem uns Youtube conhecidos lá também Roger Magnus do Estúdio 7 Cinema e Vídeo Gosto Olha o trance que faz ai, ó Garoa A M282 da Regis Bittencourt Mais conhecida como BR-116 Vou sair aqui pra ir pra fonte de água mineral, rocha branca Aí a frente também está Transportadoras Giovanella Da Tereza Ximenez Tereza Ximenez Tereza Ximenez Dirige aqueles nove eixos, né Aqueles bitrenho Espolir Meu cunhar trabalha nessa empresa ai Eu já trabalhei uma semana nela Aprender a amarrar a carga Expolir a transportadora É a base aqui no Calvão da Serra, ponto de apoio Pessoal, vou deixar ligado aqui para vocês, alerta Embu das hastes e Taboão da Serra Tem muito radar, não sei o que está havendo com esses dois prefeitos aí E está enchendo as duas cidades de radar, fique atento Estão fazendo aí de qualquer jeito Aqui tem um Em butas haste tem muitos mesmo Não tinha, agora está tendo muitos Fica ligado aí, que está dirigindo aí Se não conhece a região aí, põe no GPS Que pelo menos já mostra o limite de velocidade Onde tem radar, né? Cuida, cuida Cuida, cuida Vem embora, fi Chovendo assim é um perigo, viu? Piste escorregadia Fica essas bolinhas d'água no asfalto Aí você pisa no freio Escorrega Não vai saber onde vai essa criatura Mas aonde? Como diz o Nene, mas aonde? Eu vou entrar aqui à esquerda Mas, 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 aonde? Aqui nessa mata aqui é uma represa aí dentro É uma represa Represa não, né? Aqui represa a água, então é represa Vou pegar aqui à direita, sentido ressaca Com garoa, pessoal, mantenha a distância Não corra Não corra Aqui pra dentro também tem muita empresa aqui, viu? Ó, parece que é o caminho do marinheiro, o picudão aí Sabe o do marinheiro, é? É baú Tão, tem coisa Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão. Fonte de água mineral, faixa branca. No frio o pessoal bebe pouca água, então deve estar vazia a fonte lá, né? Então, rapaz, pessoal, quem gosta de São João aí, a cidade que eu nasci lá em Capim Grosso, na Bahia, tem o melhor arraial da Bahia. É o arraial do Capitão. Arraial do Capitão, tem muitas bandas famosas que vai tocar lá. Bem além do entroncamento da BR-324 e a BR-407. Dá pra vocês ir, dormir lá nas pousadas. Quem tiver viajando aí pro Nordeste aí, ó, tem que passar na barraca de Dona Etilene. Lá na Pedra da Boca aí, Tatinho. A parada é parada obrigatória. Um ponto de apoio. Você tá viajando aí, fala assim, ah, onde é que eu vou parar? Preciso descansar um pouquinho, fazer um lanche. Comprar uns presentes. Usar o banheiro, esticar as pernas. Ponto de apoio. A casa ali da Dona Etilene. Alguém sabe se ela tem Instagram. Já calcula aí, ó, saindo aí de São Paulo ou da sua localidade. Já calcula aí o horário pra você parar lá. Barraca de Dona Etilene. Eu imagino mais na frente aí ela com uma pousada, hein? Eu imagino mais na frente ela com uma pousada. E nós, dos estradeiros, terapia, a gente vai ficar bem à vontade, né? E a gente já conhece a história dela. A gente já conhece a história dela. Sabe que é uma pessoa íntegra, de confiança, humilde, né? Essa curvinha aqui sempre vem carro lá pra cá e tem que passar com cuidado. Lá dos buracos. Aqui é a região de sítio, chacras, empresas, condomínios. Empresas não, mas condomínio. Tem canil, aras. Estrada pra Votoradim, o nome dessa estrada. Olha, isso aí já veio d'água. Isso aí já encheu o paú de água. Apesar que no frio o pessoal não bebe tanta água assim, né? Olha como é que é pra lá. Tá frio, tá vazio. O pessoal já tá aqui escolhendo o d'água. Já vou encostar pra descurrigar. Enquanto tá cheio. Enquanto tá cheio. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.